Hoje à tarde, a forte chuva que caiu em Manaus causou transtornos. A avenida Bolevar Alvaro Maia ficou totalmente alagada. Em um trecho da via, sentido centro-bairro, pedestres se arriscavam em meio à alagação. O trânsito ficou parado. Quem precisou usar a via teve que ter paciência. Nas paradas de ônibus, o jeito foi improvisar para fugir da água. Um bueiro entupido também causou uma forte alagação no local. É possível ver o nível da água pelas marcas nos muros. Segundo o IMET, de uma às duas da tarde de hoje, choveu 56,8 milímetros. E olha, a previsão é de que as chuvas devam continuar. Processos de violência contra as mulheres estão sendo agilizados no Amazonas. Essa semana começou a campanha Justiça pela Paz em Casa. O Tribunal de Justiça do Estado convocou oito juízes para o mutirão. Corredores lotados e várias audiências. A movimentação foi assim durante toda a semana nos dois juizados Maria da Penha aqui da capital. Oito juízes foram escalados para a nona edição da campanha, que deve acelerar o julgamento de processos referentes à violência contra mulheres. A campanha também visa conscientizar a população da necessidade da paz nos lares brasileiros. Você sabe que hoje a gente ocupa o quinto lugar em homicídios contra mulheres. E isso por si só, esse dado por si só, isso é o ranking mundial. Esse dado por si só já demonstra a violência contra as mulheres. Mais de 1.400 audiências estão marcadas. Os atendimentos começam às oito da manhã e terminam às seis da tarde. Nós temos audiências de instrução, da grande parte, retratação, quando a vítima pede para desistir do processo. E nós temos audiências de acolhimento das partes. Panfletos informativos sobre a violência também são entregues essa semana, além de outras atividades. Durante a campanha, as mulheres vítimas de violência recebem todo tipo de assistência, desde uma orientação em como prosseguir no processo, até atendimento psicossocial. A campanha termina nesta sexta-feira. E as autoridades alertam sobre a importância de as mulheres continuarem procurando os juizados em qualquer época do ano. Em Parintins, o Ministério Público do Estado investiga uma denúncia de que os vereadores utilizam a verba destinada para o combustível de forma abusiva. Mais uma vez, a gasolina coloca a Câmara de Parintins nos noticiários da região. Desta vez, a denúncia de um site local denominado Repórter Parintins. Segundo o site, os vereadores estariam utilizando 200 litros de gasolina por semana e que somente no período de 8 a 17 de novembro foram gastos com viagens à zona rural 1.400 litros de gasolina. Nós consultamos o aeródromo do município do Amazonas e lá está essa quantidade de gasolina que foi saída para a viagem dos nove vereadores ao interior. Em nenhum momento nós estamos dizendo que deixaram de viajar, que chegaram lá. Não estamos questionando isso. O presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maílson Fonseca, do PSDB, acompanhado de cinco vereadores, esteve nesta manhã na Delegacia Interativa de Polícia de Parintins. Ele veio para uma audiência com o delegado Adilson Cunha a respeito da publicação de uma reportagem dizendo que os vereadores utilizam 200 litros de gasolina por semana. O presidente esclareceu que a gasolina utilizada pelos vereadores é por mês e que o vereador só usa gasolina se ele viajar para a zona rural. Cada vereador, mensalmente, escolhe uma determinada região para fazer uma viagem. E dessa forma, a Câmara Municipal, aos que viajarem, libera 200 litros de combustível. O diretor do site, Raidenores Tony Cruz, confirmou que amanhã fará entrega ao Ministério Público Estadual de documentação que, segundo ele, comprovam o uso abusivo de gasolina pela Câmara de Parintins. Veja no próximo bloco, o Amazonas deve receber mais de 30 milhões de reais do governo federal até dezembro. E ainda, os consumidores estão de olho na Black Friday. Os lojistas já apostam nas promoções desde o início da semana para alavancar as vendas. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto